Fala, Curitibanos! Eu não posso falar muito mais alto que isso, porque o meu diretor acabou de me dar uma mijada, mas ainda bem que você precisa de gravado, não é ao vivo. Galera, hoje eu tô aqui com o professor Angelo Leitold, ele tá sentado... Leitold. É, muito bem, parabéns. E ele tá sentado no lado diferente da cadeira por causa de um motivo. A gente falou que a gente tava trazendo novidade no Curitiba Podcast, e essa novidade não é só a aposentadoria do Daniel. Essa novidade é que agora teremos episódios de física no Curitiba Podcast, onde eu farei o papel de burro e o professor Angelo Leitold entrevistará de forma magnífica os nossos convidados, tirando deles as informações que vão gerar cortes de 300 mil visualizações igual àquele corte. Tem um corte, tem um bom banner no Instagram, no TikTok. Só, né? Falando mal de terraplanista... Vamos falar mal de terraplanista hoje? Veja como ele já se empolga, né? Pra você falar mal de terraplanista, né? Vamos detonar, né? Tem que pegar um terraplanista pra depenar aqui, né? Exato. Se a gente trouxer um terraplanista por aqui, a gente vai ficar sem operação, porque o diretor não aceita, ele não dá palco pra louco falar. É... Não dá palco pra louco falar. É só os loucos do bem, só os loucos do bem, tipo o professor Angelo Leitold. É isso aí. Né? Galera, se você não assistiu os últimos episódios do Curitiba Podcast, você pode assistir. O episódio do professor Angelo já está bombando aqui no nosso canal no YouTube, e ele vai ser o primeiro a estrear lá na nossa playlist de física, junto com esse aqui, que também vai pra essa playlist de física, porque hoje o papo vai ser sobre fantasma... Eu falei que eu sou ignorante. Eu sou ignorante, eles não, eles vão falar em termo técnico, eu vou falar em termo mais, como diz o professor, burro na estra... É o burro na trilha do trem. Hoje o papo vai ser sobre fantasma, poltergeist, para... para... como é que é o nome? Para... Para psicologia. Para psicologia, galera. Vamos conversar sobre parapsicologia... E quem é que vem pra falar sobre isso? Ah, o professor Reginaldo Hiraó. Reginaldo. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Ao Curitiba Podcast. É uma honra e uma alegria estar aqui junto com vocês, e esperamos, né, contribuir aí. Contribuir pro conhecimento. Pro conhecimento, exatamente. Pro conhecimento, pelo amor de Deus. Conhecimento científico ainda. Científico, não é coisa assim, como é que é que fala? Senso comum. É, não tem nada a ver com senso comum, é coisa mesmo, vamos ver. Quem que vai lançar a Braba, eu ou você? Oi? A Braba, quem que vai lançar a primeira? Ah, eu lanço. Você lança. Lanço, lanço. Então vamos lá. Tá no comando do professor Reginaldo Hiraó. Cinco, quatro, três, dois. Aproveitando, abaixa um pouco o microfone pra mim. Baixando, três, dois, um. Não, pega pra aí, pega pelo preto ali, pelo braço preto. Ah, pelo braço, é, é. Tá meio durinho aqui. Tá bom aí? Tá agora, tá ótimo. Fechou. Vamos lá. Eu não gosto, coisa muito perto da boca aqui, tá meio estranha, né? Não, tá bom aí. Tá bom o áudio aí? Tranquilo? Então vamos lá, professor Reginaldo, seja bem-vindo. Boa noite. Prazer em revê-lo, né? Porque a gente nos conhecemos há muitos anos, né? Bota anos isso. E faz tempo que eu conheço, né? É, o professor Reginaldo, ele era dos malucos da parapsicologia, que ficava do outro lado do corredor, né? Isso. E eu era dos malucos da física, né? Então nós tínhamos lá, eles tinham um laboratório de parapsicologia na Faculdade Espírita e eu tinha lá o laboratório de construção de equipamentos científicos, né? Que ficava do outro lado ali, era de parede e meia, né? É, parede e meia. Parede e meia. Tá. Então vamos à pergunta que eu não quero calar. Parapsicologia. Bom, a primeira coisa que é importante a gente falar sobre parapsicologia é o que ela não é, né? Não é terraplanismo, né? Não é jogo de carta, não é... Não é... Ela pertence, né? Tipo, a uma base científica mesmo, né? O lugar de onde eu falo, né? É uma base ligada à pesquisa acadêmica, né? Pesquisa empírica, pesquisa de laboratório, como o Ângelo falou, o professor Ângelo, né? E na época que a gente tinha esse laboratório de telepatia, né? Utilizando-se uma técnica Gansfield, né? Que depois a gente explica isso. Mas a gente ganhou, conquistou, né? Uma bolsa, né? Da Fundação Bial de 50 mil euros na época para construir esse laboratório, né? E esse laboratório, né? Tinha duas salas, né? E nessas salas ocorria... Poderia ocorrer fenômenos, né? De telepatia, né? Então, nessas salas as pessoas sentavam numa poltrona, viam filmes, né? E tentavam mandar para uma pessoa que estava em outra sala com atenuação com acústica, assim como aqui, né? Tentavam mandar imagens e sons. E a outra pessoa tentava falar aquilo, aquilo era gravado e depois repassado para a pessoa verificar se ela acertou ou não, né? Mas na técnica ali, né? A gente tem quatro alvos, né? Um deles é o que a pessoa mandou por telepatia. Se a pessoa escolher aquele, exatamente aquele que foi enviado, aí nós temos um acerto em parapsicologia, né? E aí é feito vários ensaios, né? Para que gere uma estatística, né? Então, quatro possibilidades para um acerto. Nós temos aí 25% de fenômenos ao acaso, né? Ou seja, não está acontecendo nenhum fenômeno paranormal. E essa técnica Gansfield, ela é capaz de produzir 30%, 33% de fenômeno de telepatia, né? Então, a gente está falando desse tipo de parapsicologia, né? Dessa pesquisa acadêmica. E depois nós publicamos também, né? Em congressos de parapsicologia. Aqui em Curitiba teve vários congressos, mesmo internacionais de parapsicologia. Pesquisadores dos Estados Unidos, do Canadá, pesquisadores do Japão vieram para cá. E a gente está também mostrando suas pesquisas, né? Aqui no Brasil, né? Tem, existe dois centros, né? De pesquisa dentro dessa área, né? Dentro da USP tem o programa de pós-graduação em psicologia anomalística, né? Liderado pelo Wellington Zagar e a Fátima Regina Machado. E lá na Universidade do Juiz de Fora tem um programa de mestrado e doutorado também na área de saúde e espiritualidade, né? Liderado pelo Alexandre Moreira Almeida, né? Eles têm programas de pesquisa dentro dessa área. E uma dessas pesquisas, né? Que foi feita, né? Identificou que, por exemplo, no Brasil, comparado com outros países, né? A incidência de fenômenos paranormais, né? Ou seja, captação de uma mente para outra mente, sonhos premonitórios, fantasmas, mediunidade, lembranças de vidas passadas, né? A incidência de relatos desses fenômenos nos Estados Unidos e na Europa é cerca de 50% da população teve pelo menos uma experiência dessa, né? E considerado saudável também. Bem, a pesquisa feita aqui no Brasil, pelo programa ali da USP, né? Identificou mais de 80% da população brasileira com incidência de fenômenos paranormais. Então, aqui o Brasil é um local onde existe muita presença desses fenômenos, né? Ela está enraizada junto com a religião, né? Então, as religiões absorvem bastante essas... As religiões que têm uma abertura para esses fenômenos absorvem bastante essas questões. Então, por isso que, às vezes, a parapsicologia é confundida com questões religiosas também. A gente teve o padre Quevedo, né? Que ele era, na verdade, era um padre primeiro e depois um parapsicólogo, né? Então, o viés dele não abraçava toda a área da parapsicologia. E tem também, tipo, o viés espírita também, né? A parapsicologia nem é católica nem é espírita, né? Ela investiga esses fenômenos, né? E mostra tanto erros quanto acertos e problemas de interpretação também, né? E que fenômenos que podem ser esses, professor? Tipo, quais são os fenômenos comuns? Você falou que o 80% da população, coisas que as pessoas podem ter tido de experiência, assim. E falar, pô, isso é o diabo. Uf! Aí a interpretação da pessoa, né? Por exemplo, ela pode... Entrou numa casa, né? Que nunca visitou nessa casa, por exemplo. E ela começa a ouvir barulhos, pancadas. E vai olhar e não tem nada ali, né? Depois ela vê vultos naquele local e vai olhar novamente e não tem nada. Barulhos de panela ali também, enfim. Esse é um dos fenômenos que acontecem em casas assombradas. Aí você vai ver o histórico desse local. Tem, geralmente, algo com uma emoção intensa ali, né? Seja morte ou então, tipo, como que é... Eu venho da cidade de Canané, litoral sul de São Paulo. Tem muitos relatos de pessoas ouvindo correntes, né? Porque é um local que teve bastante a presença de pessoas escravizadas, né? Então tem casas lá que as pessoas não frequentam muito tempo ali. Alugam e depois saem dali, né? Porque é recorrente esses sons ali, né? Então um dos fenômenos que aparecem aqui no Brasil, né? É esses relatos de fantasmas, né? Que é diferente de poltergeist. Tá. Mas assim, dentro desses relatos, a física explica, professor? Como que é isso pra esse evento? Eu tenho um evento, o evento aconteceu. Eu dou o nome porque, quer dizer, eu posso chamar de para... Para... Para um evento paranormal. Eu posso falar que isso é a obra do capeta. Eu dou o nome. Mas a física explica isso, tá? A maioria das vezes. Ou existe, de fato, esses eventos acontecem e as pessoas só não entendem o que é? Existem fatos, né? Por exemplo, quando a gente vai investigar esses ambientes, né? Existe, por exemplo... Se tiver muita... Um campo eletromagnético ali, isso pode provocar alucinações nas pessoas que moram ali. Então quando a gente vai pesquisar, a gente leva isso já em consideração. Se tem um campo geomagnético, eletromagnético ali, um campo que faça com que o cérebro das pessoas produzam imagens onde tem as alucinações. Então quando a gente vai nesses locais, a gente geralmente faz uma medição física mesmo, né? Para ver se tem alguma questão. Por exemplo, rios passando perto ali também gera um campo. O professor Ângelo sabe muito mais dessa parte, né? Mas a gente primeiro elimina todas essas causas naturais, né? Normais para depois, por último, se nenhuma dessas explicar, aí a gente levanta a hipótese. Aí a gente abre a Bíblia e reza. Não, e uma coisa interessante dos fantasmas é que... Tanto é que na Europa existem locais que você pode fazer visitas, né? Existe tour para fotografar fantasmas, porque eles são estáticos. Eles não mudam, não interagem com você. É diferente do Poltergeist. Então, e está ligado a um fato que aconteceu na história. Então o fantasma, ele passa de um local para outro de forma repetida. Ele sempre faz a mesma coisa, mas ele não interage. Ele não está nem aí para você. Mas isso pode ser explicado como fenômeno físico, professor? Não, não. Esses fenômenos de aparições, assim, eles não podem ser explicados fisicamente, tá? Mas existe instrumentação física. Isso. E a partir das instrumentações físicas, você consegue ver anomalias. Lá, anomalia magnética, por exemplo, né? É isso que eu queria saber. Na região sul do Brasil existe anomalia magnética do Atlântico Sul, né? Sim. Eu trabalhei muito isso aí, né? Muitos anos, né? E em termos desses fenômenos paranormais, tá? É regionalizado. Existe estatisticamente, por exemplo, mais no Nordeste, mais no Norte, mais no Centro-Oeste, mais no Sul. Onde que seria estatisticamente a quantidade desses fenômenos paranormais? Quantidade e qualidade, né? Porque nós temos que levar em conta também a população, a quantidade populacional, né? Sim. Então o sul do Brasil tem uma determinada quantidade de pessoas, São Paulo outra e assim por diante. Mas nós sabemos que a anomalia magnética do Atlântico Sul, ela tem 800 quilômetros de diâmetro, 400 quilômetros de raio. O epicentro dela, por exemplo, fica hoje, está em São Miguel do Oeste. Já não é mais em Paula Freitas. Lá onde eu fazia minhas pesquisas, né? Então ela se deslocou já. Todos esses anos ela foi para São Miguel do Oeste. Esses fenômenos, eles têm alguma coisa a ver? É, digamos, regionalizado, não com anomalia, isso a gente não sabe, mas talvez tenha. Mas regionalizado, qual seria, assim, a probabilidade ou a estatística por região no Brasil? Nessa pesquisa que foi feita lá pela USP, né? Eu não lembro se tem alguma região que tem um índice maior que o outro, né? Não chegou a dar uma diferença entre os estados, entre as regiões, assim, né? Foi feito, né, de forma geral no Brasil, mas nenhum estado, né, teve um índice maior do que o outro, né? Estatisticamente, né, falando, assim, né? Agora, recentemente, saiu uma pesquisa, né, de um doutorado fazendo levantamento, por exemplo, de lembranças de vidas passadas na população brasileira, né? Então, já foi, se não me engano, defendido, já está lá na Universidade de Juiz de Fora, né? Mas eu também não tive acesso a, se tem, tipo, por região, né? Então, é uma informação, talvez, interessante. A gente só viu por país, né? Nos Estados Unidos, até mesmo no Japão e alguns países da Europa, a incidência é em torno de 50%, e aqui no Brasil, né, mais que 82%. Ou seja, todo mundo, ou seja, todo mundo não, mas, tipo, 80% da população durante a vida vai ver, vai ter alguma, 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 ouvir alguma coisa, ter ouvido, ver alguma coisa, ver, eu acho que, eu acho que ver é mais difícil, é sempre mais difícil, né? Porque, de isso que eu queria entender, ver um vulto, por exemplo, entender que aquilo, existe um vulto, ou a parapsicologia, então, é o campo de estudo que, que transforma isso, transforma isso num fato. Então, se existe um vulto ali, por exemplo, eu já, eu já, eu já senti, já, a presença de vulto. Por exemplo, ver o, ver o, a parapsicologia é o campo de estudo que comprova que aquele vulto existe ali, o que, que vai existir, como que é? É, ele não comprova, né? Ele vai analisar aquilo ali, né? E se tiver dado o suficiente para mostrar que é um fenômeno da parapsicologia, a gente vai afirmar. Ou, a parapsicologia também pode descartar, dizendo que não é um fenômeno paranormal. Mas, estatisticamente, assim, o que que tem, porque você disse da, da questão de 80%, aproximadamente, né? E, estatisticamente, esses, esses fenômenos? Os fenômenos mais comuns, né? São o de telepatia, né? Por exemplo, você pensar em alguém, que há muito tempo que você não fala com ele, e daqui a pouco chega uma mensagem pelo WhatsApp, ou então uma ligação para você, exatamente daquela pessoa. Então, isso é bem comum, né? E, nos estudos que a gente fez, pessoas com bastante afinidade, casais, ou então amigos, né? Mãe e filho, a incidência é bem forte, né? Então, a telepatia é mais comum, né? No dia a dia, né? É, inclusive, lá no laboratório, eu me lembro, que você, não me lembro se era você, ou o Fábio, ou alguém estava fazendo uma pesquisa, e era projetado, né? Imagem de cachoeira, de foguete, de nuvem, e, pelo que eu me lembro, que isso faz muitos anos já, né? Gêmeos, né? Gêmeos idênticos. Gêmeos idênticos, né? Tem uma incidência bem maior também. É, estatisticamente, assim, gêmeos idênticos, é, sai fora da curva? Sai fora da curva, né? É impressionante, né? A capacidade de gêmeos, né? Terem esses fenômenos ali, né? E tem casos, né? Tipo que os gêmeos foram separados ali na infância mesmo, né? E, curiosamente, eles fizeram a mesma profissão, deram o nome de filhos de forma igual, casaram com esposa muito semelhante, né? Uma série de sincronicidades, né? Ali, nesse processo ali, né? Mas, dentro de laboratório, né? Tipo, existe uma incidência maior, realmente, de gêmeos, né? Tendo esses fenômenos ali, né? Na época, eu me lembro que tinha um software que vocês usavam, né? Ah, sim. Que era, ele fazia o levantamento estatístico. Eu lembro que teve um experimento que foi feito que foi muito fora da curva. Ah, sim. Agora, eu me lembro qual que foi. É, então, tem dentro da parapsicologia um fenômeno que a gente chama de psicocinesia, que seria a ação da mente sobre a matéria, sem o uso de nenhum intermediário, né? Ou seja, a nossa mente afetando um equipamento eletrônico, né? Quando os japoneses Tatsu Hirukawa e Kokubo vieram lá do Japão, da Universidade de Meiji, eles trouxeram essa tecnologia para a gente fazer pesquisa aqui no Brasil, que é utilizado um RNG. O que é o RNG? É um gerador de números aleatórios, né? Ele tem um dispositivo ali, atômico, né? Que vai soltando, né? Uma série de... vai fazendo decaimento, né? Por decaimento. Isso, por decaimento. E esse equipamento, ele quantifica o número de decaimentos por minuto, por exemplo, né? E ele gera, digamos assim, um gráfico, né? Então, digamos que caia, sei lá, 100, 200 ou 1.000, né? Enfim. Só que mesmo ele sendo aleatório, ele tem uma flutuação do número, tipo, desse decaimento. E esse equipamento gera, digamos, uma imagem, né? Um gráfico ali, né? Então, nada pode afetar isso ali, né? Esse equipamento, né? Nenhuma força física conhecida é capaz de afetar o equipamento. Mas quando a gente leva esses equipamentos, por exemplo, em locais que está tendo um grande grupo de pessoas, né? E com uma intenção, por exemplo, centros religiosos. Nós levamos no terreiro de Umbanda, no de Candomblé, levamos também no de Ayahuasca, né? Então, o que esse equipamento faz? Quando a gente leva lá antes do ritual, ele está tendo uma flutuação normal. Nada está afetando ele. Então, ele tem ali um índice ali que é uma normalidade que ele vai mostrando no gráfico, né? Quando começa o ritual, né? Tipo, começa, por exemplo, no terreiro ali tem os batuques e tudo mais, né? Lembrando que nenhuma força física é capaz de afetar. Então, não é sono, não é calor, né? Não é, tipo, alguma questão magnética ali, né? Nada disso pode afetar. No entanto, quando começa o ritual, esses equipamentos começam a dar picos, né? Que é a anomalia. Ou seja, essas pessoas ali no grupo com uma intenção, por exemplo, de cura, né? De harmonia, enfim, de resolver alguma coisa, eles são capazes, nesses estados alterados de consciência, né? No transe mediúnico, por exemplo, eles são capazes de afetar esse equipamento. E é isso que gera anomalia. E depois que termina o ritual todo, essa anomalia, ela declina e volta ao normal. Qual que é o sensoriamento que é utilizado ali? É a radiofrequência, é o magnetômetro? Qual seria o sensoriamento desses equipamentos? Uma boa pergunta, sim. Uma pergunta bem... Porque ele deve alterar alguma coisa física, né? Sim, ele capta, né? Tipo, na hora que os... O ritual. Ah, o ritual. É. O ritual, né? O que que ele capta do ritual? Não, não. Que tipo de sensoriamento? Porque existe sensoriamento por infravermelho, que eu lembro. Ah, sim. Tem outros equipamentos, né? Por infravermelho, né? O Carlos levou uma câmera de infravermelho. Isso, né? Pra registrar. E registrou alguma coisa, né? Sim. E daí eu fiquei... Ou então magnetômetro também, que é utilizado, né? Isso que eu perguntei, né? Que tipo de... Porque você leva lá no terreiro de Umbanda, por exemplo, né? Você vê que é visual. Sim. As pessoas entram em trânsito. Né? Eu vi casos, assim, no terreiro de Umbanda, que eu fui fazer, terreiro de Umbanda, eu fui fazer uma pesquisa mesmo, né? Eu vi casos de uma pessoa que tomou uma garrafa de cachaça. E depois não tem nem nada no alho. Ele fumou três, quatro charutos daquele... Um amigo meu me levou ao centro, lá na Santa Cândida. Eu achei um fenômeno assim, que pra mim foi um fenômeno. Eu, como cientista, como físico, eu olhei aquilo ali e pensei, não, isso não pode acontecer. Porque ele tomou uma garrafa de cachaça. Pior que eu que comprei a cachaça. Então... Sim. Você sabe, né? Eu sabia que não era água, era cachaça. O cara tomou num gole só. Tomou um litro. Não era uma garrafa de 600 mil. Eu tomou um litro de cachaça, tá? E a cachaça mais vagabunda que tem, aquela que é por etanol lá, tirado do posto lá, né? Então o cara tomou aquilo ali, fumou diversos charutos. E ele que ia dirigir. Eu fiquei com medo. Depois o cara terminou, tal, saiu do transe lá, né? Tirou. Aí termina, né? Todo ritual. Aí ele entrou, na época ele tinha um fusca, entrou no fusca e eu falei, não vou falar o nome dele aqui pra não expor, né? O fulano, você tá bem? Ele falou, por quê? Eu falei, deixa eu sentir teu hálito. Ele pegou e falou, não tinha hálito de álcool, mas eu vi ele tomar. Não tinha cheiro de charuto. Mas como que acontece? Então só pode ter sido alguma coisa aí, sei lá, dimensional. Não dá pra entender, né? Então eu, como físico, fiquei assim, fiquei boquiaberto. O que que poderia explicar esse tipo de coisa, esse tipo de fenômeno? O cara toma lá uma garrafa de cachaça e sai sem ar, sem bafo de cachaça? Qual que é o segredo, professor? Pra não cair no bafômetro, que eu quero fazer. Qual que é o segredo pra não cair no bafômetro, professor? Eu quero chegar no bafômetro, eu quero soprar lá e o guarda não me pegar, entendeu? Qual é o segredo? O fenômeno do transe é muito interessante, porque no transe, segundo a pessoa que vivenciou o fenômeno, né, ela diz que é a entidade que toma, né? Veja, eu não sei se é ou não, é outra coisa. Sim, sim. Eu tô pegando... Não cabe a nós, não cabe a nós. Mas o que acontece, o fenômeno acontece. Então a parte subjetiva ali, o que eles relatam, né, por que que o álcool não fica no organismo? Porque é... Será que chegou no organismo? Será que chegou, né? Enfim. Mas uma coisa que nesse mesmo terreiro onde a gente fez a pesquisa, nós levamos uma pessoa que tava com problema de coluna. Ela tinha feito mais de 20 cirurgias de coluna, né? Então tinha todo o histórico dela ali, né? Quem quiser ver, né, tá no fator desconhecido no Discovery, né? Foi um documentário que a gente fez aqui no Brasil e tá essa senhora, né? E tinha esse histórico dela, né? E nós levamos essa senhora nesse local, né? Onde supostamente poderia haver cura, né? E ela no processo de cura ali, tava as pessoas entrando em transe ali, tudo mais, fez o procedimento, uma cura espiritual ali, né? E depois, né, nós pegamos o relato, né, dessa senhora, né? Ela falou que no momento em que o... Ela tava com os olhos fechados, mas teve um momento que ela sentiu como se estivesse flutuando ali, né? E daí ela falou, né? Eu acho que tá acontecendo alguma coisa ali, mas ela nunca frequentou, né? Nenhum terreiro, né? Não era uma pessoa ali do meio, né? Enfim. E daí depois, nós pegamos o relato, né? Também que o médico falou, né? O médico verificou, você fez mais uma cirurgia? Daí ela falou assim, por quê? Ela falou assim, não, porque tem mais um sinal aqui de uma cirurgia na sua coluna. E ela voltou, antes ela não conseguia andar, não conseguia fazer as coisas dela, e ela voltou depois a andar, a fazer as coisas, tava totalmente melhor do que tava antes, né? E isso foi uma coisa que a gente acompanhou, né? Digamos assim, pra verificar. Mas tem que ter os exames antes, né? E depois... E tipo, uma coisa que não poderia ser explicado... Fisicamente. Fisicamente, né? Enfim. E eu lembro também que você falou da cura. Não sei se você participou daquela pesquisa. Da... Alguém... Eu não lembro, faz mais 10 anos. Fatiou o pepino? Ah, sim. É o cocubô, né? O cocubô. É um experimento muito simples, né? É... Com pepinos, né? Então, lembrando... E o interessante é que as equações que ele usou ali... Eu não entendo muito das... Mecânica quântica. Mas é mecânica quântica. Até eu fui o revisor... Aham. Eu fui o revisor do formalismo matemático. E estava certo. Estava certo. Então, apareceu ali a equação da onda. Isso. E eu também fiquei... Pô, mas como assim? Como assim? Mecânica quântica é uma coisa fantamagórica também, né? Vou explicar. Então, esse cocubô, ele tem um laboratório... Eu visitei lá no Japão, né? Quando eu fui buscar meu irmão que tinha falecido, né? Só as cinzas, né? E eu visitei esse... O instituto dele, né? Mas o que esse cocubô faz na pesquisa? Ele tem a ideia, digamos, da psicocinesia. A mente atuando sobre a matéria, né? Então, o que ele... Todos os vegetais, os organismos vivos, né? Ele tem uma espécie de biofótons, né? Que são, tipo, pequenos... Pequenas fagulhinhas, né? Que a gente não consegue ver a olho nu, né? Mas se você colocar uma câmera ali para fotografar... Para fotografar... Para registrar... Ele vai registrar essas pequenas, né? Isso é um fenômeno comum, né? Então, por exemplo... Daí ele pegou esses pepinos, né? E cortou o pepino. Quando corta o pepino, né? Tem um número X ali. Tem um campo, né? Tipo de emissão de fótons ali, né? E aí a câmera é capaz de captar, né? E depois... Esse é o controle, né? E aí o teste, né? Foi colocado em outro local, né? Em distância, né? Em distância significativa. E o mestre lá no centro, né? Isso. E daí que apareceu a equação. E aí, tipo... Nesse outro local foi colocado também os pepinos ali, né? E a distância, né? Ou, digamos assim... Próximo, né? Esses sensitivos, os mestres, né? De Qigong, né? Ou os médiums, né? De lá, né? Eles mentalizaram para que houvessem... Para que a vida continuasse mais ali. Porque quando a gente corta, a tendência é a entropia, né? A tendência é desorganização. E diminuir também essas luzes ali, né? Esses biofótons, né? E no que aconteceu no grupo que foi intencionado para continuar a energia, né? Continuou mais biofótons do que aquele outro que foi deixado de forma natural. E isso depois pode ser feito em escala maior, né? Onde pode ser feito uma base estatística em torno disso, né? Mostrando a diferença entre um e outro, né? Isso que eles demonstraram, publicaram também em congresso, né? É uma anomalia. Quer dizer, a mente está afetando aquele organismo vivo. As células. As células, né? Que estão ali. Mas isso está relacionado, por exemplo, que a parapsicologia é um grupo ou uma pessoa ou um grupo de pessoas pensando em um determinado... Tendo um determinado sentimento sobre algo e aquilo gerar, de fato, porque as pessoas estão dando esse sentimento. Essa é a definição mais básica para quem está assistindo lá. Você usou o exemplo do terreiro, mas a gente poderia, por exemplo, usar o exemplo de uma igreja também. Qualquer lugar. É, por exemplo, as pessoas falam em línguas. Línguas que elas nunca... Isso. Nunca falariam. Ou elas são santificadas com algo, por exemplo, o Espírito Santo. Isso. Porque existem muitas pessoas falando daquilo naquele momento, desejando aquela energia e aquilo acontece. Então, as pessoas sentirem... Ah, nossa, hoje sentimos Deus no culto. Por que isso? Porque as pessoas estão... Assim como podia que, por exemplo, as pessoas estão em um culto, que o culto está morto, assim, não vai ter grandes transformações. Exato. E tem também a questão do pessoal que não é bem intencionado, né? Sim. Tem disso também. Sim, também. Na maioria das religiões, né, tem os fenômenos paranormais. A base, inclusive, das religiões acontece geralmente com o fenômeno de pré-cognição, as profecias ou fenômenos de cura mesmo, né? Então, esses fenômenos estão dentro do processo das religiões, né? O budismo lá tem a questão da reencarnação também, né? Enfim, falar várias línguas ali também, que a gente chama na parapsicologia de xenoglossia, né? Então, de verdade, é onde tem um grupo com uma intenção, e isso gerar um estado alterado de consciência, né? Um transe coletivo. Nesse transe, é como se a mente liberasse uma energia, e esses equipamentos são capazes de captar. É isso que eu ia perguntar. Nesse transe coletivo, a instrumentação capta. Capta, né? E tanto é que o Tatsu Hirokaura, que é o antropólogo que utilizou esse equipamento, em festivais semelhante ao carnaval, claro, né? Na proporção, né? Porque o carnaval daqui do Brasil é muito maior, né? Mas ele utilizou em festas, né? Lá. E ele verificou também o mesmo fenômeno. Ele sobe quando começa o festival e declina quando termina, né? Nós levamos aqui, não só nesses locais religiosos, mas nós levamos num show, né? Num show do Djavan, aqui em Curitiba, né? E também, veja, tem algumas músicas que ficam mais intensas. As pessoas começam a cantar mais aquilo ali, né? Enfim. E naquele estado, né? Tipo, mais de emoção, tem uma expansão de consciência. E nessa expansão de consciência, talvez ela libere essa energia que o equipamento capta. Isso aí teria alguma coisa a ver com a histeria coletiva também? Isso, é isso que eu ia perguntar. Eu ia perguntar se talvez... Olha, o tremimento de consciência, olha. Eu ia perguntar também em relação a isso, se isso não seria um histeria coletiva, ou se talvez essa emoção não esteja em algum gás do corpo, ou alguma coisa que você solte quando você está... Sentir medo, ao sentir medo, ao sentir hormônio. Peromônio. Peromônio, peromônio. Isso. Então, o corpo vai liberar uma série de substâncias ali, né? Enquanto está no transe ali, né? A questão é que esses equipamentos não podem ser afetados por nenhum som, nenhum cheiro, nenhum nada, né? Eles não são afetados por nada físico. E quando os equipamentos são afetados, é que tem alguma coisa que é uma anomalia, né? Que é a hipótese da parapsicologia da mente atuando sobre a matéria. Então, não pode ser... Porque você coloca ali antes, né? Ou tipo, com o pessoal ainda que não começou ainda o show, né? E às vezes tem um pico, onde as pessoas se alteraram mais ali ainda, né? Aí vem a questão da histeria coletiva. Por exemplo, no nazismo. Ah, sim, né? Aí você pode... O que aconteceu do povo entrar em transe. Sim. Aí você pode, né? Nesses estados ampliados, alterados de consciência, né? É possível, às vezes, as pessoas conduzirem para um outro caminho que não é do bem, né? Tipo, o Coreia do Norte. Ditadores, a questão de medo. É toda uma política do medo em cima das pessoas. Medo, transe, né? Hipnose, né? Na fala ali também, dando comandos ali também. Então, nessas alterações de consciência, quem domina, digamos, essa alteração de consciência e tem uma má índole, né? Ela vai conduzir as pessoas para uma determinada finalidade que... Por isso tem as polêmicas, por exemplo, em igreja. Sim. Para o travesseiro do céu e essas coisas. Porque eu consigo trazer as pessoas através do transe, né? Sim. Uma dúvida que eu tenho em relação a isso. É bem entendido o que é a parapsicologia. A minha dúvida... A dúvida que fica é assim. Então... Mas eu não preciso que as pessoas estejam só no mesmo grupo. Porque se eu quiser justificar, por exemplo, a presença do fantasma, como você falou, são anos e anos e anos e anos de algo muito forte, emocional, que ficou ali naquele ambiente. E isso explicaria, então, a presença de um fantasma. É, como se fosse uma memória do local, né? Uma memória local ali. Daí tem várias teorias, enfim, né? E voltando a dizer, não tem físico. Por exemplo, você falou que o fantasma fica estático, repetindo aquele momento. Isso não é... A física não vai me explicar que é... Depois eu entender que, beleza, primeiro vocês vão procurar o fenômeno. Não entendemos aquilo, aí vamos colocar a parapsicologia que existe... A hipótese da parapsicologia. Isso assim, se eu, por exemplo, ah, é um espelho que reflete e toda vez que eu olho daqui, igual a um taz, eu consigo ver, isso é física. Isso. A física está me explicando. Isso. Que é um espelho, de repente, que é a luz que entra naquele lugar. A luz que entra. Isso é física. Ou pareidolia, né? Que é você olhar, por exemplo, um local... As nuvens, por exemplo. E ver o rosto. E ver o rosto, né? Ou então, olhar numa parede, né? E encontrar, tipo, uma forma, tipo, de um rosto, né? Por exemplo, né? Então, todas essas questões psicológicas, físicas, biológicas, né? São eliminadas antes, né? Pra depois a gente lançar a possibilidade de fenômeno paranormal. Tá. E assim, agora a gente vai entrar num momento legal. Agora eu quero entender. E você, nas tuas experiências, primeiro assim, você perde o medo... Porque eu sou um bundão. Eu tenho medo. Tenho medo de um medo escuro, medo de... Eu sou cagão. Cagão. Eu sou cagão. Mas assim, você por entender isso, você tem menos medo? Ou quando você descobre algo que você não conseguiu explicar, você fica com muito mais medo? Como que é essa relação? Já aconteceu de você não conseguir explicar algo e falar, cara, isso é uma hipótese da parapsicologia? Boa pergunta ou não? Muito boa. Quando eu comecei a trabalhar no Instituto, dentro da Faculdade Espírita, tinha o Instituto Nacional de Pesquisas Psicobiofísicas, né? Que fazia pesquisa dessa natureza, né? E lá dentro tinha um laboratório que é de transcomunicação. O que é o laboratório de transcomunicação? É onde os pesquisadores tentam, através de gravadores, né? Ou da televisão, ou digamos assim, de rádio, né? Captar uma suposta voz paranormal. As vozes eletrônicas? As vozes eletrônicas, né? E tinha esse equipamento lá, né? Tinha um rádio daqueles antigos, né? Tipo de guerra, assim. Tinha um computador, né? Pra conectar, pra gravar as informações. Tinha um gravador daquele antigo, né? De fita cassete, né? Também. E tinha um telefone, né? Que ele era ligado numa bateria. E não era ligado na rede de telefonia. Só tinha o ruído branco. Só tinha o ruído branco. E tinha um somzinho de ruído, né? Que ele produz ali, né? Então, fisicamente, ele não é pra tocar. Porque não tem nenhuma conexão com a rede, né? Enfim. Quando eu entrei ali na faculdade espírita. E fui trabalhar ali como coordenador desse instituto. Eu tava trabalhando na biblioteca ali desse instituto, né? E acho que era umas... Mais ou menos nesse horário, nove e meia da noite. Mais ou menos assim. Aquele telefone tocou. E eu e mais uma outra pessoa que tava lá, né? Ouviu também. E eu... Daí eu falei. Meu Deus do céu. Tá tocando, né? É tudo aquilo que a gente espera acontecer. Um fenômeno. Mas, tipo assim. Gerou medo, mas uma curiosidade, né? Falei assim. Puxa, mas que diabo de parapsicólogo que eu sou. Que eu vou me... Né? E eu fui. Não foi comigo, não. E aí fui até lá. E, claro, levantei aquele telefone antigo, né? De discar ainda, cinza, né? E aí tirei o gancho ali, né? E falei, né? Alô, né? E tava gravando ali tudo, né? É o frio. É o frio. Não adianta bater. Não deixo. Você entra. E aí, infelizmente, não gravou nada ali, né? E aí, a partir desse momento ali, né? E depois eu tentei verificar em toda a região ali, se tinha algum telefone. Incomodei a vizinhança inteira ali, se tinha algum telefone que tinha aquele toque, né? Que é bem específico daqueles antigos mesmo, né? E ninguém tinha ao redor ali, né? Esse tipo de telefone. Era campainha mesmo? É aquele... É aquele... Não é aquele... Não é eletrônico. Não, não é eletrônico. Era mecânico. Mecânico, né? Pô. E a partir daquilo ali, eu comecei a investigar mais, fazer mais pesquisa sobre isso, né? Teve um desse... De uma pesquisa que a gente tava fazendo, que foi uma pessoa, né? Que queria fazer contato com o pai. Eram duas pesquisadoras, na verdade. E todo sábado, cinco horas da tarde, de forma ritualística, todo sábado, cinco horas da tarde, a gente ia lá. E tinha dia que... Claro, a maioria das vezes nunca deu nada. A gente escutava depois, tentava... Alô, tem alguém aí? Elas tentavam entrar em contato com o pai e tudo mais, né? Enfim. E colocava a fita, colocava também o aparelhinho ali do computador, né? Que gravava as vozes, né? E não tinha nada. Só tinha a nossa voz. Cada... E isso era, claro, frustrante, né? Enfim, né? Mas teve uma vez... Frustrante? Eu ia na glória a Deus. Ô, galera, sobreviveu mais um dia. No conto que eu vou demorar. E aí teve uma vez só que nós gravamos nesse dia, né? E depois ao ouvir a voz nossa, né? Toda a gravação ali, geralmente é muito pequena. Cinco minutos, né? Porque dá um trabalho enorme pra analisar esses áudios depois, né? E nós ouvimos nossa voz, né? E do nada, né? A nossa voz abaixou. E entre a... Na voz que abaixou, surgiu um som. Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti... Tipo um som ali, né? E depois voltou a nossa voz. Abaixou, né? Quando ela tava perguntando sobre o pai, como é que você tá e tudo mais e tal. E abaixou e veio esse sinal. E no laboratório que nós estávamos de transcomunicação, né? Tinha também a atenuação... A gaiola de Faraday. A gaiola de Faraday, né? E também, tipo, né? Pra nenhum som entrar ali. Pra não entrar a rádio frequência. Isso, né? E aí, depois, ouvindo isso, né? Falei assim... Nossa, tem alguma coisa estranha aqui, né? E aí elas lembraram, né? Falei assim... Mas que será que é isso, né? Que tipo de sinal que é esse, né? E aí elas lembraram, né? Que o pai delas, né? Trabalhava na aeronáutica. E eles utilizavam o código Morse. E aí, o que a gente fez? Elas, né? Elas saíram dali e foram até lá o... Sindacta, né? O Sindacta, né? E perguntaram, não falaram nada desse experimento, mas perguntaram se eles reconheciam aquele sinal. E aí eles falaram, né? É um código Morse ali, né? CW, código Morse. Mas e o que significa, né? Significava socorro. Meu Deus! Ah, Marcos! Se eu falo isso aqui, você está com essa posição aqui. Você tem certeza, vocês têm certeza que querem que eu continue trazendo convidados aqui? Cara, eu moro sozinho, galera. Olha que... A gente nem começou, hein? Isso foi anos fazendo essa pesquisa e só teve essa vez. A única vez. Então, assim, nesse caso, não sei se aquele ouija, essas coisas, então tudo tem base. Pessoal, eu sou, eu, 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 o Lucas, sempre acreditei nesses. As pessoas falam, você não acredita no fantasma? Sem um embasamento igual o teu agora, agora eu tenho embasamento pra falar pra galera. Falar, cara, parapsicologia existe. E isso, existem fenômenos que são comprovados pela parapsicologia. Agora, eu já posso dizer, olha, olha o nível de aula que você está tendo de podcast. Agora, eu sempre tive uma convicção de que se algo existe, é porque alguém já passou por alguma experiência com aquilo. Sim. O que me deixa muito assustado em questão aos zumbis, né? Eu sempre falo isso. Pra as pessoas, pra alguém que volta dos mortos, igual zumbi, comendo gente, eu falo assim, cara, que situação que essa pessoa se enfiou na vida dela, vai ter essa experiência, né? E na parapsicologia, né, também nós estudamos as pessoas que voltam, né, da morte, né, das experiências de quase morte também, né? Isso não é só pesquisado na parapsicologia, na medicina também, né? No mundo inteiro tem esse tipo de experiência. Pessoas que clinicamente morreram, né? Ou seja, parou o coração e parou a atividade cerebral, né? Foi ali, né, notificada, né, que a pessoa morreu. E, no entanto, ela volta relatando uma série de experiências, né? Inclusive o que estava acontecendo no processo ali de ressuscitar ela, quem que estava na sala, né? O que que falou. E, às vezes, as pessoas têm as experiências, por exemplo, de recapitular os principais momentos da vida. Às vezes, ver uma pessoa falecida, ou Deus, ou alguma entidade, né? Enfim, né? Então, isso é muito presente, né, dentro dessas experiências aí também. Então, a parapsicologia, ela... Isso não quer dizer, né, que a gente... Que todo fenômeno é paranormal. Não, né? Não. Lembrando que a gente tem que excluir todos os outros processos psicológicos, biológicos e físicos... Físicos. Para depois a gente lançar a possibilidade, né? E, mesmo assim, às vezes, né, tipo, entrou um dado diferente em que a hipótese de parapsicologia não explicou melhor. Caiu por terra. Uma dúvida que apareceu agora, agora, que você falou experiência, quase morte, etc e tal, é... Eu não lembro se vocês chegaram a fazer. Eu lembro que alguém tinha pedido para eu fazer uma máquina Kirin. Ah, sim. E eu fiz a máquina e não sei se chegaram a usar. Ah, eu não... Não tive a sensação. Vocês nunca fizeram experimento... Eu não. ...com máquina Kirin lá de fotografar aura, etc e tal. Porque a aura fotografada da máquina Kirin, ela é física. É, é física, exato. Puramente biofísica, né? Isso, biofísica. Puramente biofísica. Você está fotografando ruído. Então, o ruído do funcionamento... Sim. ...do ser vivo, né? Porque se tirar uma foto Kirin de uma moeda, ela não tem... ...oscilações, ela é fixa, né? Sim. Mas se você tirar de uma folha... Ah, ele tem. ...se ela estiver viva, ela tem oscilações. Vocês não chegaram a fazer esse tipo de experimento. Na minha época, a gente já não pegou tanto esses equipamentos, né? Fazendo pesquisa, né? Mas na gestão anterior, a minha, ali no Instituto de Pesquisa, ali, né? Tinha... E eles produziam mesmo essas máquinas ali, né? Será que foi o pessoal antes de você que pediu para mim? Acho que foi o pessoal. Foi em 2006? Não, eu já estava ali, né? Então, mas alguém... Eu acho que talvez o professor, o Liceia, na época... Porque foi lá no Laboratório de Construção de Equipamento Científico, né? Sim. Que pediu. Que pediu. Foram lá e pediram para eu projetar. Aham. Aí eu projetei e montei, deixei tudo prontinho. E a pessoa veio buscar. Eu pensei que era ali da... Dos malucos do lado. Dos malucos do lado. Não foi. Não foi vocês a... É... Dentro da parapsicologia tem... A gente estuda também as pessoas que relatam, que vê esse campo em torno das pessoas, né? Aura, né? Ou então, cores em torno das pessoas. Ou então, tipo, um branco, né? Em torno das pessoas também, né? Enfim, né? Várias pessoas relatam esse tipo de experiência ali também, né? E que essa máquina, aquilo é... Tipo, é uma questão física ali mesmo. Sim. Sim. Mas o curioso é o halo, né? Que forma em torno também, né? Sim. Bem interessante isso. Eu achei... Cara, assim, ó. Eu tô pasmo porque eu não sei o que eu vou fazer agora, né, cara? Eu durmo sozinho, mas eu queria saber... Eu queria tirar uma dúvida. Professor, você passou muitos anos fazendo pesquisa no Atlântico Sul, né? É, sim. É, a minha dúvida é a seguinte... Inclusive, nós fomos juntos para a Recife, né? Sim. E você chegou aí... Você viajou muito para o Polo Sul, né? É, eu fui... Em 2008, eu fui para a Antártida. Para a Antártida. Aí eu fui lá, né? Fui diversas vezes. Fui instalar um equipamento lá para fazer pesquisa da anomalia. Então, eu coloquei lá um espectrômetro, né? Que pega ruído da ionosfera. Então, isso que eu ia perguntar. Lá em Paula Freitas, na outra base, que eu ia lá toda... Uma vez por semana, que eu fazia as pesquisas, eu coloquei um transmissor que mandava o sinal para a ionosfera e ele era refletido e ia para a Antártida. E daí voltava o sinal para a base, lá da base Antártica para a base de Paula Freitas, via internet. Isso naquela época, né? Então, veja, a internet naquele tempo era podre, né? Exato. E mesmo assim... Mesmo assim conseguia transmitir. Então, eu ia perguntar assim, se você... Porque, por exemplo, na Antártida, a gente tem... Se o fenômeno, se você, de acordo com o seu estudo de física, porque a gente... Sempre que eu falo para você sobre o trângulo das bermudas, você fala... Isso aí é um mito. Isso aí é... A gente não discute isso. Não vamos nem conversar sobre isso. Mas, assim, até trazendo de volta o trângulo das bermudas. A parapsicologia poderia responder coisas como o trângulo das bermudas, ou algum evento que estaria relacionado a alguma anomalia na Antártida. Como que você vê isso? Você passou por alguma experiência na Antártida? Você fala isso. Depois de desligar a câmera, ele fala que ele viu o urso polar, essas coisas. Para começar, na Antártida não tem o urso polar. Ele vem falar que ET Bilu existe, essas coisas. Não, não. Eu nunca tive... Porque era muito focado, né? E eu tinha pouco tempo. Era bate-volta. Então, eu não tinha como ficar lá e... Ficar muito tempo lá. Então, foram diversas vezes que eu fui, mas sempre bate-volta, bate-volta. Então, eu não tive esse tipo de experiência. A única experiência que eu tive, assim, bem... Bem, é... Que eu posso dizer assim, mística, foi o porre que eu tomei de quatro. Em Vidas Aurora, né? O pessoal lá da base polonês pegou a vodka lá. Eu tomei a vodka lá, quase um litro, e daí, né? Eu coloquei tudo para fora, né? A da Antártida é glacial. É a Antártida para fora, né? A da Antártida é glacial e a do... Nossa, foi... Eu vi elefante austral. Você não tem ideia aqui. Então, mas é... Não, é... A parte, assim, do lado... Eu não digo místico, porque eu não considero a parapsicologia algo místico. Sim. Para mim, parapsicologia é ciência. Tá? Tanto é, eu não teria trazido um cientista da área da parapsicologia se não considerasse ciência. Por quê? Muita gente diz que parapsicologia é pseudociência. Sim. Mas parapsicologia não é astrologia. Astrologia é pseudociência. De fato, existe. E aquilo ali é um... É, existe um campo. E o tempo que eu tive com eles ali, original da testemunha, eu sempre fui um cara muito cético. Assim, temos... Falou em ciência, né? Liga a chave do ceticismo, né? Então, tanto é que às vezes, né? Eu tive algumas... Com vocês que eu não tive, né? Eu tive com o Fábio algumas discussões, tá? Que chegava, começava a flutuar demais. Eu falava, peraí, para... Para tudo. Para tudo que isso aí não é ciência que está falando, né? Com o Reginaldo nunca aconteceu isso. Porque o Reginaldo, eu considero... Pelo que eu não teria convidado, né? Eu considero um cientista. Ele é um cientista. Tá? Então é diferente. Ele usa o método científico. Tá? Então, a ciência, ela é baseada no método científico. Né? É o famoso prove. Tá? Tem que provar. Não é falar. Tem que provar. Tem que ter o quê? Tem que ter... É... Você tem que fazer uma introdução, né? O método científico é isso. Fazer os experimentos. Tem que ter uma base bibliográfica. Biográfica, né? E depois, em cima disso tudo, você vai trabalhar a estatística, vai trabalhar a instrumentação. E é o que o Reginaldo faz. Que legal. Que legal. Nos congressos de parapsicologia, não necessariamente vai publicação só daquilo que... Como que é? Evidenciou o fenômeno. Tem publicações... Alguma vez que a gente foi publicar esse artigo de telepatia que a gente desenvolveu aqui, né? No Canadá, lá em Vancouver, né? Tinha um pesquisador lá que falava que... Todo ano ele publicava uma pesquisa que ele fazia de pré-cognição. E nessa pesquisa ele nunca conseguia acertos significativos. Sempre ficava ao acaso, né? Então, é publicado também coisas que, tipo, não evidenciam o fenômeno, né? E ciência é isso, né? Quando evidencia tem que mostrar. Quando não evidencia, né? Isso é ciência, né? Professor, eu queria ouvir muito mais de você. Queria ouvir ainda a parte dos poltergeist que a gente nem chegou lá. Pra diferenciar, vai ter que ficar pra um próximo episódio. Cara, uma hora vai ser pouco pros episódios de física, professor. Porque você, aquele dia, ficou um monte. Aquele dia, ficou um monte de resposta. E agora também, acho que ficou um monte de assunto. Eu queria muito entrar na parte de poltergeist. Sonhos premonitórios. Sim, sonhos. Meio de unidade. Mas a gente vai fazer o seguinte, ó. Pra gente resolver essas questões, a gente agora tá com um quadro novo no Curitiba Podcast, que é o Happy Hour Curitiba Podcast. Uma vez por mês, a gente tá reunindo os convidados, reunindo uma galera legal pra gente falar sobre alguns assuntos e ficar discutindo mesmo esse assunto da Happy Hour. É o assunto perfeito pra gente conversar aqui sobre outros assuntos. Professor, a gente agradece muito, 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 muito a tua visita aqui. Queria muito você deixar suas redes sociais aí, pras pessoas pesquisarem, encontrarem você. E que você volte em breve com a gente, com o professor Ângelo também, pra gente conversar mais. Eu que agradeço o convite, né? Uma honra e uma alegria também estar junto com o Ângelo e agora com vocês, né? E, né, aquilo que precisar da gente pra explicar alguma coisa, ou dar referências bibliográficas, né? Pra pessoa pegar uma bibliografia séria, né? Porque também tem muita bobagem por aí, né? Tem muita questão, né? Mas quero agradecer a oportunidade que vocês estão dando de a gente falar sobre o nosso trabalho aí. Pô, que louco. Vamos montar um esquema aí, né? Cara, eu tô muito animado pra saber aquela física. Falar de física, falar de... A gente podia colocar assim, tipo, pra debater, né? Debater ou debater. Porque eu gostei. Eu achei que esse contraste ficou perfeito. Porque eu tô de fora, a gente fala de ignorância aqui, mas olhando de fora esse contraste que falam assim, cara, você como físico e ele como parapsicologista. Qual é que foi? Parapsicologista. Parapsicólogo. Eu acho que dá esse contraste porque você entende. O que não explica um, explica o outro. Isso é muito legal. Só não me trago um terraplanismo. É verdade. Eu vou encher a boca de pena. Galera, obrigado por ter assistido esse episódio de física maravilhoso. Eu e o professor Ângelo agradecemos até aqui. Se você chegou até aqui, cometa um emoji. Que emoji que ele pode comentar? Oi? Colocar um emoji no final. Sei lá, de... Não sei. Cenoura. Não, cenoura. Cenoura a gente coloca em todos. Sabe aquele emoji do capeta, de roxo? Isso! Coloca emoji do capeta, de roxo. Você chegou até o final. Aí o professor Reginaldo bota um anjinho. Ou tem fantasma, né? Tem emoji de fantasma. Bota um emoji de fantasma, cara. O meu fantasma e... O meu capeta, né? Claro, né? O meu Instagram é reginaldo.iraoca. Arroba, né? Reginaldo.iraoca, né? Segue ele lá que embaixo vai estar os links na descrição. Esse é o episódio patrocinado pela Bonacirotologia, que está deixando o Daniel, o Willi Wonka, de Curitiba. Vai transformar o Daniel no Willi Wonka, de Curitiba. Galera, obrigado. Obrigado de verdade por ter assistido esse episódio. Espero que você tenha gostado da playlist de física. Em breve, professor, eleitou de volta, né? A gente volta aqui, né? Pessoal. Vamos voltar com o Reginaldo. E assunto não vai faltar. Obrigado, professor. Obrigado também. De bom. Pode cortar, diretor. Vamos que vamos.